O que é o meu marido? Ele tá aí? Não tá. Sabe se ele pagou a fatura esse mês? Tá, provavelmente... Ele é doido, meu! É que eu mudei a senha. Você mudou o quê? Eu mudei a senha do Wi-Fi. Mas faz tempo isso? Não, eu mudei essa noite. Desculpa, eu não sabia que você estava aqui usando. Você quer que eu mude a senha pra você? Ah, você vai mudar a senha do bagulho? Isso. Você não quer passar o bagulho pra mim? Não, eu prefiro colocar a senha pra você. Deixa eu dar uma olhada, porque aqui não tá funcionando. Olha aí, põe a senha aí pra mim. Se não, suba aqui, eu meto uma escada. É realmente sensacional. Você é um folgado, um babaca. Por quê? Você que você é. Dá o bagulho aí. Por favor, 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 por favor. Adorei, adorei. Você é um folgado. Me dá o bagulho, o bagulho é meu. Não, não, não é obrigado. Você usa a minha internet, fica como pagamento. O que que você acha? Que pagamento? Eu vou sair no prejuízo, vou ficar no veneno? Eu fiquei no veneno e no prejuízo, não tem concurso lá. Que bagulho aí, filha? Ah, se livre, eu vou ser folgado, eu deveria chamar a polícia. Me dá o meu tablet aí, meu. Eu não vou dar o seu tablet. Ah, é? É. Então quer dizer que você vai levar o bagulho pra dentro? Vou, vou ficar no veneno. Você sabia que eu posso acionar a polícia e você encana, sabia? É folgado, meu. Você também sabia por estar usando a internet dos outros. Tava brincando. Brincadeira, querida. Não. Devolve aí. Ó, tem um bom dia. Ó, devolve o bagulho. Ó, moça, pelo amor de Deus. Brincadeira do meu. Ó o que ele vai fazer. Ó o que ele vai fazer, o Toninho. É o cara de pau, ó. Ó, é o cara de pau. Opa, tudo bem? Bom dia, tudo bem com a senhora? Quem que é o responsável da casa? Sou eu. Eu tô sempre com o meu tablet aqui, certo? Que eu uso o sinal do Wi-Fi da senhora. Ele é doido, meu. Eu uso, sempre usei o sinal do Wi-Fi da senhora. Você tá maluco? Você tá louco? Não, não é louco. E essa droga agora não tá entrando. Não, espera aí. Vou pegar minha chave. Eu não sou obrigado a ficar aqui sem sinal. E eu sou obrigado a escutar você falar que tá usando meu Wi-Fi na internet. A senhora tá me prejudicando nas redes sociais, porque já era pra mim estar conectado. Há mais de duas, três horas já era pra mim estar conectado. Isso aí é coisa de caloteiro. Porque... Caloteiro, você ainda não tem coragem de mim. Ali é uma filha. Você tá falando na internet, meu. Aí, faz... Que paixão, meu. Sai fora. Calma. Sai fora, senão eu vou chamar meus filhos. Tudo bem. A senhora não precisa encostar a mão em mim, senhora. Não, lógico que eu preciso. Eu vou chamar meus filhos, hein. A senhora pode chamar quem que a senhora quiser. Quem que paga a conta? Teu filho tá aí? Tá, meu filho. É outro vagabundo, que era pra... Devia tá trabalhando. Devia tá trabalhando. Vamos resolver nós. Eu acho que é melhor você cair fora daqui, meu. Opa, e aí, campeão, como é que você tá? Beleza? O cara vem dizer que tá usando a nossa internet, a nossa Wi-Fi. Não, o que acontece é o seguinte. Calma, mano. Precisa ficar nervoso. Aí, Belo aí tá todo em choque. Eu sei. Não, deixa eu só te falar. Não, pera aí, meu. Pera um pouco, deixa eu explicar. Vai explicar. Eu sempre usei o sinal do Wi-Fi aqui. É. Aí, ela pagou a fatura desse mês? Apagou. Tá duro, cara. Ele tá refugado, meu filho. Que fã do que venceu? Ele tá usando... Não, ele tá usando o nosso Wi-Fi e ainda vem pra ele. Toninho, pode apanhar, hein, meu. Cara de sacanagem. Ah, lá vai ele, ó. Cara de pau. Atrasando o meu lado. Oi, querida, tudo bem? Ó. Obtendo... Nem isso aparece. Você tá usando a internet? Ixi, já faz é tempo. Que barbaridade, meu. Não tá marcando não, porque eu não posso ficar sem rede social. É. Ô, Selena, aí, cara. Beleza? E aí, Guilherme, beleza? Marquei uma paradinha com a mina aí. Não sei se ela tá na rua de trás. Onde ela tá? E eu, sem rede social, não dá, velho. Ah, carinho. O bagulho é livre. O bagulho é livre. O cara de pau, meu. Inclusive, você precisa pintar esse portão aí. Criar vergonha na cara. O filho veio falar uma par pra mim. Opa, é naquele portão lá sem tinta? Ó, sai daqui, tá? Hã? Sai daqui. Tá bom? Tá bom? Lá dentro tá funcionando? Ô, ô, dá pra você dar uma olhada? É, lá dentro tá funcionando. Beleza, então. Valeu. Tente pra achar outra. Valeu. Ó lá. Agora, olha agora, olha agora. Aê, geral, ô, vizinho, ó, vizinho, ó, aqui, o safado aqui, ó, não paga a internet. Ô, safadão, paga a internet, mano. É bem bolada essa pegadinha, muito boa, meu. É folgado ele, meu. Esse Toninho é folgado. Ó o que ele vai fazer. Ó o que ele vai fazer. Casa. Ah, mas que palhaçada é essa aqui? Palhaçada? Mas o que aconteceu? Eu uso o Wi-Fi aí direto, o senhor aí de vocês aqui. Mas você é instalador, alguma coisa? Não, eu uso, eu uso. Eu uso a sua internet, entendeu? Pagou a fatura? Pagou. Cadê? Pega a fatura. Porque a internet não tá entrando. Ela não conecta essa droga aqui, ó. Meu, você tá doido da cabeça. Você vem encher o saco na minha casa ainda, velho. Tá toda zoada. Você é louco, velho. Calma aí, deixa eu te explicar o bagulho. Calma, mas... Parece que você vem falar na minha casa, velho. Calma. Não, peraí, você parece que bebe. Calma, beleza, tranquilo. Você é louco, velho. Corajoso. De boa, meu. Desculpa aí, calma. Tô se tá nervoso. Você é o mundo de mim. Tá bom, beleza. De boa, vou procurar outro lugar aí. Vai na fé aí. Não vi, mas não enchei meu saco aqui não, hein. Então paga as coisas. Tá bom, beleza. Tá bom, já foi, já falou. Ele é muito folgado. Não tem medo, não. Arrepento, velho. Não, filho, é essa. Já falou? Vai fora aí, velho. Vai na fé aí. Olha o que ele vai fazer. Olha agora. Ele não aguenta, ele não aguenta. Seu marido é caloteiro. Ele não aguenta. Vai, caloteiro. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.